Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Gigante da Colina. Essa notícia pegou todos de surpresa. Acabou de ser confirmada. Agitou o torcedor. Ninguém esperava. O Vasco já tem um encontro marcado pela Série A do Brasileirão nesse sábado, é o primeiro jogo e já tem pela frente um gigante do futebol nacional. O Atlético Mineiro já tem seu elenco montado. O jogo acontecerá às 21h no Mineirão em Belo Horizonte. O Gigante da Colina passou por um processo de reformulação no seu time. A 777, detentoras dos direitos do Vascão, garantiu que o Vasco iria disputar bem os campeonatos esse ano, e não passaria mais vexames diante dos clubes, com mais poderes aquisitivos. De cara já não se ouve mais falar, que os jogadores Cruz Maltina e todos os funcionários estão com os salários atrasados. Muito pelo contrário. Estão todos com os salários em dia. Mesmo com todo o investimento já feito, com jogadores bons, o Vasco começou bem, mas ainda não se deu bem, e quando precisou vencer jogos de mata-mata deixou a desejar. Um detalhe foi perder para o ABC dentro da São Januário pela Copa do Brasil e ser eliminado. Paulo Brax terá que trabalhar mais do que nunca para terminar de montar o time. Agora com o mercado do exterior fechado, ele foi ao mercado nacional e enviou algumas propostas. Uma delas foi para um jogador que está tentando repatriar e trazer de volta para o Vasco. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. O jogador que teve uma boa passagem pelo Vasco, e que aceitou a proposta de Paulo Brax, trata-se de Thiago Galhardo. É um atleta que se identificou com o Vasco quando passou por aqui. É bom de bola e tem uma paixão pela torcida do Gigante da Colina. Com a janela do exterior fechada eu mandei a proposta para ele, e o atleta aceitou na hora. Ele disse que quer se aposentar pelo Vascão, disse Paulo Brax. Após organizar uma suposta reunião dos jogadores do Vasco com a diretoria em 2018, na sexta-feira dia 5 de abril cobrando salários atrasados. No sábado dia 6 de abril o Galhardo foi cortado do jogo contra o Bangu pela semifinal do Carioca. Consequentemente no dia 7 de abril foi afastado do Vasco. Além disso não mantinha boa relação com o diretor de futebol da época, Alexandre Faria, e a gota d'água de seu afastamento foi a descoberta de que, Galhardo vazava informações internas para jornalistas. Hoje não se tem mais salários atrasados. Estou muito feliz de estar de volta. O que aconteceu no passado passou, agora com a nova diretoria, darei tudo de mim e quero me aposentar pelo Vasco da Gama, disse Galhardo. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que Galhardo deveria ainda vestir a camisa do Vascão depois de tudo que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Gigante da Colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima!